Que Alto Garças está sendo agraciado na data de hoje com diversas ações voltadas ao público alto-garcense a favor do benefício de cada um. Primeiramente a gente teve a pedra fundamental do fórum ao qual nós sabemos que é uma ampliação do acesso à cidadania. Sabemos que ali levará diversos litígios, mas com a atitude de todos os servidores e diante da justiça estaremos também promovendo a harmonia de toda a situação que será entregue diante do fórum. E dizer que assim, o fórum no nosso município de Alto Garças já esperava por isso há algum tempo e trazer naquela localidade do antigo Itro Corrêa e resgatar uma história ao qual hoje derrubarão-se paredes, mas erguerão novas paredes para o futuro cidadania do município, políticas públicas para o nosso município de Alto Garças. E nada melhor do que também estarmos aqui diante do CINE ao qual estamos hoje trazendo benefícios aos empregadores e aos empregados onde nós teremos acessibilidade a vagas de empregos, a todas as ações que tiver no caso para o Ministério do Trabalho, todo o envolvimento onde os servidores terão este compromisso de trazer para o nosso público alto-garcense o que antes era buscado somente nas cidades vizinhas como a Altaraguaia. Então é um fruto dessa gestão, um compromisso que realmente está tendo. E eu fico mais agraciada ainda de dizer, Luiz, que foi através de uma indicação, uma sugestão desta vereadora de Alto Garças, que busca por políticas públicas, o ano anterior de 2022 nós fizemos toda essa sugestão e com muito orgulho dizer que hoje é a inauguração desse local. Então, muito obrigada a todos que estão nos prestigiando e muito obrigado por este compromisso que está tendo a gestão com o município de Alto Garças.